Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre pincéis. Vocês pediram para fazer um vídeo utilizado, embora já há pelo menos dois vídeos destes no canal, mas está na hora de fazer um vídeo utilizado sobre os meus pincéis favoritos de todas as categorias, seja de olhos, seja de pele, seja de base líquida, base em pó, blush, iluminador, um pouco de tudo. Vou-vos dar os meus favoritos, tentando não complicar muito, porque como sabem, eu tenho bué, bué, bué pincéis, tenho mesmo muitos pincéis e vou tentar ser aqui um bocado mais, tipo, concisa nos meus favoritos top, top, top de sempre, os que são imprescindíveis na minha coleção e quais é que são os que eu mais recomendo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então comecemos com pincéis de base. Os meus pincéis de base, para quem já saiu aqui do canal há algum tempo, os dois melhores são pincéis de edição limitada. Então é sempre um bocado injusto eu dar quase esta recomendação, mas eu quero dar porque são edição limitada, mas não é tipo, apareceu uma vez e nunca mais vai aparecer. São pincéis que aparecem, pelo menos o Love is a Foundation Brush aparece todos os anos e por isso é que eu tenho dois diferentes. Este pincel é de It Cosmetics, é mais puxado em termos de valor. Isto aparece todos os anos, edição limitada. Eles têm sempre um cabo diferente todos os anos. Este foi o primeiro que eu comprei, que foi de 2000 e... já não sei qual foi o ano, sei lá, 2021 talvez. E este foi de 2022, acho que foi eu, exato. E há o 2023 já, mas eu esse não comprei porque não achei tão giro. Essencialmente os cabos vão mudando, mas o formato do pincel é sempre o mesmo. É um formato kabuki em formato de decoração. Estão a ver? Os meus estão sujos, eu não levei especificamente para este vídeo. Eles vêm sempre assim, em formato de decoração, kabuki. E o que eu gosto destes pincéis é que dá para aplicar desde as bases com cobertura mais ligeira e mais fininhas às bases com cobertura mais espessa. Estes pincéis funcionam muito bem porque não deixam nenhuma base com aquele acabamento tipo... Parece que se vê as linhas do pincel, das cerdas. É a melhor aplicação de base ever. É o melhor pincel de base ever, 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 ever. Se eu conseguir encontrá-lo em algum site, eu ponho na descrição, mas este é tipo o melhor pincel de base. Entretanto, como eu gostava tanto do Love is a Foundation Brush da It Cosmetics, entretanto, decidi encomendar também este que foi de edição limitada. Eu achei que isto era permanente, perdoe-me, mas também foi de edição limitada. Que é também da It Cosmetics e é muito parecido. Que é o Superstar Flawless Foundation Brush. Love is a Foundation Brush Superstar, muito parecidos. Este, coitado, parece que já não tem estrela, mas é porque ele também vai precisar de ser lavado. Este vem em formato de estrela e dá quase o mesmo acabamento do que o Love is a Foundation Brush. Este aqui, como não tem os pêlos tão densos como o Love is a Foundation Brush, que é mesmo, mesmo denso, este não dá tanta cobertura como o Love is a Foundation Brush. Parece que, por serem menos densos e mais abertos, o pincel dá uma cobertura mais ligeira. Também é edição limitada. Este eu não sei se volta todos os anos ou não. Vou tentar descobrir também se encontro em algum lado. Agora, falando de pincéis, como vocês já perceberam, eu gosto de pincéis Kabuki para a minha base. Estes, eu acho que existem todos, ok? Estes, sem ordem nenhuma, são os meus favoritos a seguir a estes, porque eu sinto que estes entram numa categoria tipo VIP e estes são todos muito bons. Muito parecidos. Os que são, pronto, os que são mais parecidos ainda assim, vamos lá, são estes três. Estes são iguaizinhos, são da Chanel, são carotos, mas são muito bons. Eu até acho que tinha um terceiro, mas eu não sei onde é que ele está, eu acho que não sei se não está... Não sei se não é que gostei. Bem, anyways, eu acho que até tinha um terceiro destes. Este é o Chanel Fluid Powder Foundation Brush nº61. Ele, supostamente, dá para líquidos e para postos, eu gosto muito de aplicar líquidos com isto. Kabuki bem denso, moções circulares e fica a base perfeita. Muito do mesmo género em termos de corte, assim, muito reto e mais denso, este da Sigma, que foi o meu favorito durante anos. Até eu descobrir todos estes, o meu favorito durante anos e o meu one and only era este, que continuo a adorar, ok? Este é o Sigma Flat Kabuki F80. Maravilhoso também, moções circulares, base maravilhosa. Mais recentemente, descobri dois que não são tão cortados, não são tão retos, em termos de acabamento, são um bocadinho mais, tipo... Eles são densos, mas são mais bicudos e sinto que dão um acabamento um bocadinho mais, tipo, natural. Não é, tipo, para dar uma base... Não é para dar uma cobertura tão densa. Este aqui é o da Morphe. Eu comprei um kit da Morphe e eu aconselho muito. Em termos de kits, vocês vão ver que há aqui muitos dos kits da Morphe com a Jaclyn Hill. Os pincéis da Jaclyn Hill são ótimos. Eu comprei um kit com pincéis de olhos e pincéis de rosto, tipo, um dos mais completos e são todos maravilhosos. Portanto, se quiserem investir num kit que seja muito bom, podem ir ao site da Morphe. Lá está, vou deixar tudo outra vez na descrição. Estes kits da Jaclyn são ótimos. Num dos kits que eu comprei, aliás, eu acho que só comprei um kit só com muita coisa, já não lembro, foi na pandemia. Este Morphe Jaclyn Hill JH12, que é o pincel de base, também é denso, cabloqui, mas mais arredondado, maravilhoso para aplicar base. E depois, numa versão, o mais barato de todos de base, que eu alguma vez descobri que eu gosto muito, que entrou para aqui, é este da Corazon, que eu recomendo na Make Beauty, o 124. Também é muito, muito bom para aplicar base, assim, denso, cabloqui, mas ele dobra um bocadinho, ou seja, consegue uma cobertura mais natural, não é tão denso e tão duro, digamos assim. Depois, temos pincel de concealer. Eu não sou grande adepta de pincel de concealer, como vocês já devem ter percebido pelos vídeos, eu normalmente aplico muito o concealer com o pincel da base. Imagina, apliquei a base com este pincel, depois venho aqui e aplico o concealer da mesma forma. Also, sou muito adepta dos dedos e sou muito adepta das esponjas nesta zona ocular. No entanto, se quiserem pincéis de concealer, e é aqui que eu aconselho estes pincéis de concealer, estes, por exemplo, são os que eu mais uso quando me aquilo de clientes, porque eu com clientes, obviamente, não vou com um pincel tão grande ao pé dos olhos, não uso tanta esponja para estes propósitos. Portanto, tenho aqui os meus top pincéis de concealer que eu uso mais em clientes, sendo que o dedinho é o melhor pincel de concealer. Este da MAC é o meu favorito desde há séculos, mas eu não sei se isto ainda existe. Isto foi de uma edição limitada há 5 mil anos atrás, ainda estava no secundário, só para verem. A continuação é um dos que eu mais gosto, que é o 287, no caso o maior pequenino, mas se existiu 287 em grande é top. Porque ele é assim duo fiber, tem assim as duas fibras e aqui em cima é mais aberto e funciona muito bem com líquidos. Espalha-os muito bem. Este é daqueles que dá cobertura mais natural, ok? Porque ele dispersa muito bem o produto. Depois de quiserem aqueles mais densos, que compactam bem o produto, estes são todos ótimos e são todos muito parecidos. O Zoeva 233 Cream Shader, que é assim, é típico, dá para usarem sombras em creme ou concealer, eu gosto para concealer. Tem também da Zoeva o 226 Smudger, isto supostamente é para fazer tipo espalhar sombras, mas como ele tem cerdas sintéticas tipo duo fiber e é muito denso, eu gosto muito para concealer, na verdade. E depois temos este da Jess Up, que é o JE04 Concealer, muito parecido e este que veio no meu beauty box há mil anos atrás e eu queria vos dizer o nome. Ah, da Brushworks. Depois para fixar o corretor, é assim, eu ia só mostrar-vos estes, porque tipo, este é o melhor pincel para fixar a zona aqui de baixo. Tipo, não há nada como este pincel, por isso é que eu tenho três exatamente iguais. Este é o mais antigo de todos e conseguem perceber porque o cabo já mudou um bocadinho e estes dois são, não são da mesma altura, mas já são mais recentes. Este foi tipo do meu primeiro kit de Real Techniques, de há mil anos atrás. Que é o, este é o Setting Brush, como é que isto chama agora? É o Setting Brush, exatamente, pronto. São todos a mesma coisa, maravilhoso, porque é assim um pincelzinho fofinho, bom para pó, que tem o tamanho perfeito para vir aqui de baixo fixar. É top, 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 este é o melhor de todos. Também queria dar uma menção à rosa a este do meu de Elf, que é o Flawless Concealer Brush, que eu nunca achei que fosse bom para concealer, mas sim para fixar o concealer. O meu, no entanto, já está aqui a picar e eu agora, quando for a longe, vou ver se encontro, eu ando à caça deste pincel, há que sei que os posso substituir. Eu sei que ele ainda existe, portanto eu vou tentar caçar um igual, Flawless Concealer Brush, porque lá está, ele é fofinho, está aqui uma mosca e veio para a minha cara. Que horror! E eu acabo por sentir que ele tem o tamanho e a fofura necessária para me fixar esta zona toda aqui abaixo dos olhos. No entanto, este é o vencedor. Antes de passar para produtos em pó, temos de falar deste pincel, que é o meu pincel favorito. Eu durante anos só aplicava produtos em creme na pele, tipo bronzer em creme, blush em creme, iluminador em creme, ou com os dedos ou com esponjas. E vocês sabem disso, me seguem há algum tempo. E depois eu descobri este pincel, na verdade quem descobriu este pincel foi a minha querida Sara Costa. Sara Costa, onde é que tu andas? We miss you! Querida Sara Costa, eu acho que foi numa live e num vídeo que ela me falou deste pincel do AliExpress, muito é barato, muito cética eu, e ela disse Rita, isto é boa da ficha, aliás ela disse a toda a gente que estava na live, e eu depois encomendei e pensei, é bem barato, é tipo 2 ou 3 euros. Encomendei efetivamente, é bem bom, tão bom, que eu já encomendei outro igual. Isto para aplicar produtos em creme é top, 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 porque é como se fosse um pincel kabuki, mas mais pequenino, mais curto. Ótimo para compactar bronzer, ótimo para compactar blush em creme, e como ele é assim muito denso, é ótimo para produtos cremosos. Tenho 2 e adoro profundamente. E depois pincéis de pó para fixar tipo o rosto todo. Eu estou a ir por categorias porque acho que é mais fácil assim, ok, vocês filtrem disto o que quiserem, vocês não precisam de um pincel para cada categoria, ok. Há boas pincéis multi-usos, aliás, eu posso vos dar, eu tenho aqui uma categoria que é a categoria multi-usos, que eu tenho estes dois, que são pincéis fofinhos, que não são nem muito grandes, nem muito pequenos. Quando eu vou de viagem, estes são os pincéis que eu levo comigo, porquê? Porque eu sinto que tenho o tamanho suficiente para eu fixar aqui debaixo dos olhos o concealer, e posso fixar o rosto todo com eles, e até se eu quiser, e se puder desinfetar os pincéis, entretanto, dá para aplicar bronzer. É mais demorado, porque tipo não é tão largueirão, ou não tem tanto o formato que eu desejo, mas também dá para blush e também dá para iluminador, porque é tipo é bom a multi-usos, então eles são muito parecidos, como conseguem ver, parece um pincel de pó, mas mais bicudo e não muito largo. Temos de um lado o Arjan Makeup, é a nossa marca portuguesa maravilhosa da Arjan, o 102, este é o meu favorito. E depois também tem este Sigma Small Contour F05, os dois são multi-usos, ótimos, e se vocês quiserem assim um pincel curtinho, bom para pós, mas que não seja demasiado grande, estes são ótimos. Ainda falando em pó, mas aqui falando em pincéis grandalhões, para fixar o rosto, normalmente, é isto que eu mais gosto, é tipo, pó solto ou para o compacto e tal, 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 tá feito, e cobra uma grande área, e são bué fofinhos e são maravilhosos. Real techniques, o, eu não sei como é que isto chama, isto é do meu primeiro kit, Powder Rush, acho eu, laranjinha, isto lá está vendo, aquele meu primeiro kit que eles tinham tipo o cabo de uma cor e depois o resto era preto, long, long time ago, mas ele ainda existe, Powder Rush é ótimo. Da colaboração da Morphe com a Jaclyn Hill temos o JH11, que também é de pó, que é maravilhoso, um bocadinho mais bicudo, mas serve o seu propósito. Temos também do kit mais recente que eu comprei da Real Techniques, que eu encomendo na tua farmácia, este Ultimate Powder Brush, vocês vão reparar que há vários da Real Techniques que vão aparecer aqui com este cabo. Este kit que eu comprei da Real Techniques há pouco tempo é top, 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 portanto também se quiser uma coisa baratinha com não tanta coisa, este da Real Techniques foi muito fixe. Eu posso deixar também este kit aí embaixo na descrição, mas este Ultimate Powder Brush também é ótimo, é bué 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 fofinho. Eu até acho que este é este, mas melhorado, é muito mais fofinho, menos denso, mas muito mais fofinho. E depois ainda tenho mais dois, tenho Arjan Makeup também, o 103, e depois tenho este que me saiu numa beauty box, que é da marca So Echo, e eu acho que este até se chama Blush Brush. Este é o mais denso, eu sinto. Se vocês quiserem pôr bastante pó, este é o que eu mais gosto, por exemplo, para retoques. Tipo, quando eu quero assim aplicar pó e tipo calcar o pó, sabe? Como ele é assim mais denso, sinto que serve mais para isso, do que propriamente tipo a fixar o rosto todo, porque ele não varre tanto, ou seja, ele não é tão maleável. Estes aqui eu passo assim no rosto e eles tipo, parece que massajam o rosto e passam assim à volta e moldam-se aos nossos contornos. Este não se molda, nós é que quase nos moldamos a ele, porque ele é mais denso e rico. Então é mais peste da zona assim para retoques. No entanto, maravilhoso também. Depois, nos pincéis de bronzer e de iluminador, só tenho dois, porque tipo, sou um bocado mais esquisitinha. Nos de bronzer, eu não sei se este ainda existe, isto foi quando eu comprei o meu primeiro blush em pó da Tarte, os Amazonian Clay Blushes, há muito tempo atrás. A marca ainda era tipo, muita nova e eles, cada vez que se comprava um blush, que era um dos únicos produtos que eles tinham, eles ofereciam este pincel. E eu adoro desde então, ele está coitado, está tão sofrido, mas foi grande a pincel que eles me deram. Supostamente é para blush, eu adoro este formato, para fazer modelação e bronzer e tudo. Chama-se mesmo blush brush, não sei se ainda existe, é assim mais bicudo, mas ao mesmo tempo é larguinho, de lado é mais fininho, para não vos explicar, é maravilhoso. E este, este eu sei que ainda existe, que é da marca Luxy Brushes, e eu este, já não me recordo se não é o highlighter brush, mas eu achei o gigante para highlighter. E achei-o maravilhoso e fofinho e moldável o suficiente para fazer bronzer. Eu sei que há malta que gosta de bronzer com um pincel assim destes, mas tipo, mais fofo, eu gosto do bronzer mais controlado. E depois em iluminadores, também só tenho dois, este é o meu top, 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 Morphe M510. É maravilhoso, este tem mesmo aquele formato de iluminador no sítio perfeito e é maleável o suficiente para aplicarem pouco ou muito, dependendo do que é que querem. Este aqui é o mesmo género, mas já é mais denso, ou seja, este aqui eu já não consigo que ele se molde tanto ao meu rosto e aplique tão suavemente. Este aqui é daqueles que eu faço assim e tipo, ele compacta bué, quase como se tipo, em termos de pincéis de iluminador fosse quase tipo um kabuki, porque ele tipo, ele não me dobra. Ou seja, o que ele tocar vai aplicar logo ali a quantidade de produto toda, em vez de dispersar. Quando é que é o iluminador mais disperso, eu com este consigo fazer tipo uma cena assim e ele se espalha por todo lado. Tenho os dois, duas vertentes e duas aplicações de iluminador diferentes. Este é da Wecon, no entanto, eu acho que esta marca já não tem produtos cá em Portugal, portanto, bem, anyways, vou-vos dizer, é o SD03. Acho que vai ser difícil para vocês comprarem, portanto, só se forem à Itália, que eles lá ainda têm o Wecon. Mas bem, este Morphe M510 existe e é o melhor. Depois temos pincéis de blush e eu aqui sou muito, muito básica, eu gosto de pincéis de blush cortados, são todos muito iguais. Muito, muito iguais. Quanto mais abertos forem, mais eu gosto, porque dá para construir mais o nosso blush, não é? Dá para ser assim uma cena mais construível do que tão, se calhar tão mais pequeno e mais preciso e só aplicam tipo tumba-tumba. Não, eu gosto de aplicar o blush assim mais disperso, mais difuso. Portanto, quanto maiores forem, melhor. Este é o que eu mais gosto de todos, mas são todos muito parecidos. Este é o Zouiva 127 Luxe Sheer Cheek. Mas dentro do mesmo género tem o da MAC. Este foi de uma coleção com o Zak Rosen, portanto, já não existe. Mas é muito, aliás, eu acho que eles são exatamente iguais. Com o Centuí, uma das minhas pincéis são todos antigos que não dá para perceber. Eu vou encontrar no site e eu ponho na descrição, ok? Estes assim cortados são os meus favoritos. No entanto, tem uma maçã rosa de um que eu tenho utilizado muito, embora não dá tanta aquela aplicação que eu mais gosto. Este é mais tipo só para maçãs do rosto, tipo assim, porque não tem tanto aquele corte que eu gosto de fazer assim, sabem? Este não dá para fazer tanto assim, é mais tipo... Não sei. As emoções já não são tão o que eu costumo fazer. Mas também gosto muito dele, que é da Croshona, que é o 111. Também funciona muito bem para blush. Ok, depois podemos passar para os olhos. Pincéis fofinhos de desbater, tipo, honestly, há mil. Não sou muito esquisita. Desde que sejam fofos, longos e não muito densos, está ótimo para arcada para mim. Vou-vos dar mil exemplos, mas eles são todos... Como vocês conseguem ver, eles são todos tão, tão, tão parecidos. Tipo, estão a ver o que é que eles têm todos em comum? São todos muito fofinhos e... Muito fofinhos. E assim mais abertos, não tão densos. Que eu adoro. Os que eu tenho mais são os MAC e cónicos MAC 217, que são tipo dos primeiros que existiram assim do género. Tenho também da Zawiva o 227, Luxe Soft Definer. A Rejant tem dois muito bons para isto, o 204 e o 202. Depois, tem também Zawiva 228 Luxe Crease, muito parecido. Daquele kit da Real Techniques que vos falei, vem um especificamente, que é o Defining Crease, que é muito bom também. E depois da Jessup. A Jessup é uma marca que tem pincéis muito baratos na MAC Beauty. Alguns são muito bons. Os de olhos são muito fixos. Os de rosto, not so much. Portanto, hits and misses. Anyways, Jessup JE06 Soft Blending. Todos muito parecidos, fofinhos, abertos e macios e é o que se quer. Depois, para aplicar sombra na pálpebra toda, portanto, já temos para esbater, eu estou a ser boa precisa, tipo, nas coisas específicas, só porque quero-vos dar opções. Vocês não precisam de ser especiais todos nestas categorias todas. Tipo, não quer ser cansativa. Mas bem, para aplicar sombra em toda a pálpebra, gosto daquele estilo língua de gato. Sem dúvida que tem aqui alguns que parecem muito parecidos, mas depois são um bocado diferentes. Eu acho que os que acabam de ser mais parecidos são estes três que estão aqui. Estes três são boa parecidos. Este foi de uma edição do Fantástico, portanto, esqueçam, era tipo, pareceu um unicórnio. Tipo, ui! Temos, então, estes são muito parecidos. Este é o que veio naquele kit, mais uma vez, da Real Techniques, o Shading Brush, muito, muito fixe. Tipo, língua de gato, assim, cortado, para aplicar na pálpebra toda, bem, é fixe. Este, 234 da Zoeva Luxe Smoky Shader, também é ótimo. Também é um da MAC que eu gosto muito, que deve estar para aqui perdido, e eu não o agarrei para falar aqui. Bem, anyways, eu vou pôr o da MAC também na descrição, porque há um que... Este aqui é muito igual a este, da Jaclyn Hill também, que é o de JH51. É muito o género. O da MAC é tipo igualzinho a este, mas eu não o encontro agora. Bem, anyways, o Morphe Jaclyn Hill J-H50, e temos do tal kit, da Real Techniques, o Full Coverage Eye Brush. Falando em esfumar, na parte de baixo dos olhos, muitas das vezes eu uso pincéis, tipo, pincel, tipo, parece uma ponta de um lápis, para esfumar aqui em baixo, e também gosto muito para o canto interno aqui. Estes são os meus favoritos, parecem, tipo, uma ponta de um lápis, tipo, daqueles que vocês afiam, só que é em pincel. Para mim, tipo, estes são da One and Only's. MAC 219 e Zoeva Luxe Pencil. Ainda falando em pincéis de precisão, tenho que vos dar estes aqui, que são muito específicos, e na verdade posso falar de mais um, embora não sei se isto ainda existe. Este também uso muito específico. São pincéis quando eu quero fazer canto externo, sabem? Quando eu quero fazer aquela intensificação da sombra no canto externo, tipo, aqui este trabalhinho de precisão, este V externo, precisa de uma coisa que tenha precisão, mas que não seja demasiado pequena, ou eu nunca mais chato aqui. Tenho que ter um tamanho específico. Estes são os meus dois favoritos, porque vocês vão perceber, é como se fosse uma língua de gato, mas mais curto, com um pincel, com uma cheira das menos densas, e mais macios, e mais maleáveis. Estes são, tipo, os melhores. Estão a ver? É como se fossem linguinhas de gato, mas em mini-meus, e muito dobráveis, que dão para aplicar bastante, em bastante pormenor. Este é o 237 da Zoeva, e é o Detail Shader. Acho que de todos este é o meu favorito destes, de precisão. E depois também gosto muito deste da Morphe, que é o M213. Muito parecido. E depois, estes dois também aplico para, ou seja, uso-os para a mesma coisa, mas dependendo da quantidade que eu quero aplicar na zona. Ou seja, se eu quiser só, tipo, um detalhe mais pequenino, eu gosto deste da Chanel, que é o Eyeliner Brush. Eu não o uso para Eyeliner. Uso aqui para estes cantos, mas, por exemplo, uso mais quando quero, tipo, esfumar um Eyeliner, ou quando quero aplicar sombra no canto externo, mas quero, tipo, que ele chegue aqui, se calhar, à zona da pestana, sabem? Não liguem aos meus olhos, eles estão assim, um bocado dormeiros, porque eu tive um episódio de Good Doctor, tive a chorar bem arranho, tipo, a nova season, tal, uma cena. Bem, anyways, sério, fiquei com os olhos todos assassinados. Quando eu quero esfumar, por exemplo, uma sombra perto da reina das pestanas e pô-la no canto externo, este gosto mais, porque como ele tem, assim, este formato, ele acompanha muito bem aqui a desalinha das pestanas. Quando eu quero, também, olha, aqui embaixo também eu uso muito, também gosto muito, e só um cantinho externo, mesmo mínimo, quando só quero pôr, por exemplo, tenho três cores, estão a ver quando eu divido o olho em três cores, e quero só uma coisinha aqui no canto externo muito detalhada, também uso muito este. Ele diz que é para eyeliner, eu uso para tudo menos para eyeliner. E depois, gosto muito desta Morphe, Jaclyn Hill, JH46, que é um bocado mais largo, mas tem muito o mesmo género de língua de gato e também gosto muito para aplicar aqui nesta zona. Ok, por fim, seguem-se e acabamos com os pincéis mais importantes para quem quer um eyeliner. Claro, estes pincéis de eyeliner são para mim ou usados quando faço eyeliner em creme, creme, gel, whatever. Precisamos de eyeliner sempre, pincel de eyeliner para pormos um pincelinho dentro do pote e ou para quando queres esfumar sombra ou quando queres esfumar mesmo um eyeliner. Imagina que já fizeram um eyeliner com um lápis ou com um eyeliner líquido e querem chegar aqui com sombra e esfumar. Estes são. Este foi o pincel de eyeliner, o number one durante sempre. E o ano passado, não por acaso, acho que foi mesmo este ano, se não foi no início deste ano, foi no final do ano passado. Descobri este que também é top. Agora acho que estou a pensar e acho que ele até apareceu nos favoritos do ano, portanto, provavelmente até acho que foi no final do ano passado. Eu continuo a achar a desoliva o melhor, mas esta corazona também é muito parecida. Porquê? Porque são cortados, são assim tipo enviesados e são finos. O problema dos pincéis cortados às vezes é que são muito grossos, mesmo de grossura, não é o tamanho. É a grossura e o que acontece? Vocês vão fazer eyeliner e ele é tão grosso que fazem logo uma linha gigantesca. Depois não conseguem precisão, não dá. Se eu quiser uma linha gigantesca, eu faço. Eu preciso de ter eyeliner. Pincel de eyeliner fino o suficiente para poder me dar a escolha de eu querer um eyeliner grosso ou fino. Eu não quero um eyeliner que decida por mim se vai ser logo grosso. Eu quero um pincel de eyeliner que seja fino e eu possa literalmente escolher a grossura que eu quero. E estes dois são os únicos pincéis de eyeliner que eu alguma vez tive que me permitem fazer isto. 200... Não, 317 winged liner. Perfeito, perfeito, perfeito. E o meu já não está assim tão fino quanto estava quando eu comprei, porque eu já o uso há tanto tempo, estão a ver? Ele é assim enviesado, cortado. Depois quando viram, finíssimo. E este da corazona, que é a minha mais recente descoberta que é o 212 e deem aspas, aspas, também assim, bem encurtadinho. Depois quando viram, fin, 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 sharp. E terminamos aqui então o meu top de pincéis favoritos. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, eu dei-vos opções um pouco para tudo, sem ser demais, porque obviamente podíamos entrar aqui em mil outras coisas. Tentei ser simples, simples não, tentei ser mais concisa e ter em consideração não só os maquilhadores como os mortais. Espero que tenha ajudado, espero que não tenha sido confuso. Vou tentar, são mil pincéis, portanto, certamente, quando vocês virem este vídeo, ainda devo estar a fazer a caixa de descrição, mas vou tentar deixar todos na descrição em baixo. E não se esqueçam, se clicarem nos links e comprarem através dos links, ajudem-me imenso, portanto, agradeço-os. E espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem mais algum do género, seja em relação ao que for, digam-me em baixo nos comentários que eu tenho todo o gosto em fazer. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!